A saída de Olan pegou o Santos com tanta surpresa que o clube ainda não conseguiu encontrar um substituto. O presidente Andrés Rueda tem conversado com empresários de alguns técnicos brasileiros e a escolha deve acontecer até o final de semana. Fernando Diniz, um dos primeiros cogitados, já foi descartado. O curioso é que Olan pode acabar permanecendo no Brasil. De acordo com o portal O Povo, o argentino negocia a rescisão contratual com o Peixão e almeja permanecer no futebol nacional. Ainda segundo a reportagem, o técnico está na mira do Fortaleza, que demitiu Anderson Moreira recentemente. Os representantes do comandante buscam oficializar de vez o rompimento do vínculo com o Santos para ouvir novas propostas, mas já há um início de conversas com o tricolor do Psy. Muitos achavam que o técnico iria retornar para a Argentina e retomar sua carreira no país onde mora, mas isso não deve acontecer. Assim, o Fortaleza alimenta o sonho de tê-lo nessa temporada. A demora de Rueda para anunciar um novo treinador tem justificativa. Diferente de outros presidentes, o Cartola quer acertar na chegada de um novo nome para não ter que demitir quando o brasileirão estiver iniciado. Por isso, as conversas precisam ser mais detalhadas e elaboradas. O Clube Paulista também busca reforços e monitora o mercado interno. Por enquanto, não há nenhuma negociação avançada, mas já há algumas possibilidades sendo debatidas entre os dirigentes nos bastidores da Vila Belmi.